Reinaldo tá lá na esquerda, já recebeu, Caleri tá na área, vem o cruzamento, tira de cabeça o Ricardo Silva, Igor Vinícius na área, bateu de pé direito e a bola subiu. É o América sonhando com a sua segunda Libertadores. E o São Paulo toda tradição na liberta. Aloysio já recebeu na frente da área, pode arriscar dali, bateu de fora, gol! Só raspou nela e ela morreu no gol, no combate o América tomou com o Alê, aí o Aloysio recebe. A defesa do São Paulo tentava se encontrar apenas na metade do primeiro tempo. São Paulo com muita dificuldade de trabalhar a bola por dentro, achar o Luciano. Olha o Mastriani, tá lá o Uruguaio, recebeu, bateu de esquerda, soltou o Felipe Alves, espalma e a bola sai. E aí vale lembrar que o São Paulo tem aquele jogo a menos contra o Curitiba, né? Se ele vence esse jogo, reduz para cinco, mesmo perdendo o jogo aqui. Nestor, Luciano, Caleri, pode pintar o empate, Caleri bateu, gol! A bola explodindo na trave, entrando, é gol tricolor, o gol de empate do São Paulo no Independência. Ele acha o Luciano em progressão e o Luciano dá assistência para o Caleri, que na movimentação do Caleri abriu o espaço, vai. Mastriani tomou a bola na raça do Uruguaio, bateu forte, passou muito perto do gol! Manda lá para o campo de ataque, Ricardo Silva, uma casquinha na bola e o América retoma, vai saindo. O Nestor apareceu na área do São Paulo, bateu! Para fora na bola cruzada, para fora, para fora! Reinaldo, olha o São Paulo chegando, São Paulo em busca da virada. Reinaldo, Nestor, agora de primeira, Caleri bateu! Gol! Não valeu, não valeu! O Arthur está parando, interrompendo. A bandeirinha está correndo agora. Falou o professor Sandro Berahit. Pabllo Maia, bateu da linha de fora! Cavicchio, ele espalmou! Aí o garoto Arthur, deixa para o Mateuzinho, também da base americana. É esperto, é liso, vai embora. Juninho na área, levantou o Mastriani de cabeça. Para o Benítez, está aí o Benítez, o pensador, vai pifando, né? Tentando o lançamento para o Mateuzinho. Chegou em condições de fazer o cruzamento. O Elton Paulista correu para a área, Benítez chegou também, de cabeça! Vai pegar o Fluminense, lá no Rio. Benítez! Everaldo, olha o América chegando, com cinco homens. Everaldo, limpou, vai bater dali! Rasteiro, a bola na rede, pelo lado de fora! Miranda está lá na área, Igor Gomes também, cruzamento. Caleri subiu, de cabeça. A sobra é do São Paulo, sobrou o Miranda, bateu! Cavicchiole, inacreditável! São Paulo manda três para a área, o Elton preferiu atrás. Pablo Maia, Marcos Guilherme, o Elton, olha o São Paulo no cruzamento. O Caleri tenta subir o toque de cabeça para o gol! Gol! Aproveitou para meter a cabeça na bola. Todo mundo viajando e olhando o centroavante. O Caleri tenta subir o toque de cabeça para o gol! O Caleri tenta subir o toque de cabeça para o gol! O Caleri tenta subir o toque de cabeça para o gol! O Caleri tenta subir o toque de cabeça para o gol! O Caleri tenta subir 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 o gol!